Olá, eu sou Mose emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Isso é puro, isso é puro. Eu peço agora nos comentários, se alguém conhecer um artista conceituado, não digo um artista do bairro que juntou três músicas, que roxaram durante esse ano todo e fez isso que é mix-dip, então é de um artista conceituado, que lançou uma EP com mais de 30, mesmo 30, eu até era batido de rock, com 40, mais um exemplo, só para ser um exemplo, sou eu, eu agora batei mais outro recorde. Mas espera, são músicas inéditas, são muitas novas, ou fizeste uma, ou buscaste, fizeste um resumo da sua carreira e lançaste. Fiz toalha em duas semanas. Estou a ficar de pera, então. Você gravou 40 músicas em duas semanas. Em duas semanas, quanta francesa muito bem disso? Não, não, espera. Não, conheço a tua capacidade. Sim. Mas agora é dizer que gravou 40 músicas em duas semanas. Gravei 40 músicas em duas semanas, não. Ero, estou errada. Gravei uma semana e meia. Uma semana e meia? Uma semana e meia. 40 músicas. 40 músicas. E tem qualidade dessas 40? Quanta sabe, já gravamos uma música com qualidade e equiparou o país. A única, em mais música. Não, mas eu que estou a tentar dizer que... Travamos em cinco minutos, não, conta, você é um exemplar. Tá bom, mas... Graças a Deus, você é um exemplar. Tá bom, Nico, Nico, 40 músicas. Sim. É uma semana e meia e todas elas têm qualidade. Todas elas têm qualidade, todas elas têm qualidade. Feitas de formas para que, natural, obedecem à definição de música. O que é música? Música é um conjunto de ritmos que atuam de forma sinergética para alcançar um objetivo em comum, harmônico. Eu fiz isso tudo, nas quantas músicas? 40 músicas. É uma semana e meia. É uma semana e meia, Nico. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus do Senhor. Ok. Que é potente. Conta. Conta muito bem, sabe? Porque eu já estiveram aqui. Eu sou um livro aberto. Eu me dei um livro aberto. Não tem nada que eu digo que não sei a verdade. Ok. Estiveram no mostro. Viram em convívio no estúdio. Eu acordei, eu disse que eu quero bater recorde. Eu preciso ficar diferente. Você ficou mesmo dormindo no estúdio. Eu vou ficar diferente, The Rap. Depois dessa micstep, eu já bati o recorde. Ninguém vai fazer o que eu vou fazer. Eu quero lançar essa micstep em dia 20, mas vi que outros ninguém vão lançar. Há quem vai lançar um álbum. Me damos aqui o exemplo de Malta Slim, que estiveram aqui ontem, né? Lançaram um álbum. Ok. Eu só vou lançar por piedade. A qualidade que eu tenho da minha micstep. Não vai lançar por piedade? Eu tenho que lançar quinta-feira. Não, não, mas pera. Não, não, na verdade, não vou sentir. Não, 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 não. Não vou sentir. Mas vocês ouviram? Só não vai lançar por piedade a Malta Slim Niga, a Hernande da Silva. Não, 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 não. Não, mas tu, não, mas por tu. Piedade por quê? Vou lhe dizer uma coisa. Você agora deu um exemplo. Eu só não vou lançar porque tenho uns niggas meus que vão lançar agora sábado que é a Hernande da Silva e Slim Niga. Portanto, você só não vai lançar por piedade. Porque você disse, não, eu irei lançar por piedade. Amigo, você chama-se o último tempo, número 2. Eu tenho a melhor mix-tap em termos de conteúdos, simplicista, do mundo. Mas você é da África porque não tem conhecimento sobre o que isso fez na Ásia. Ok. Quanto é o mix-tap? Eu não estou até a perguntar. Eu não estou a perguntar. Eu tenho certeza de absoluto. Eu vou lançar o mix-tap qualitativo. Quando eu disse de uma vez, de uma vez que eu vi essa tua cara, foi quando eu fiz o freestyle duas horas. Eu digo, eu vou gastar um monte de tempo aqui, duas horas. Eu fui cumprir a meta. Mas quando falas de piedade, também não fica bem, né? Não, é verdade. Ah, mano. É piedade? É piedade. O senhor não vai lançar por piedade aos seus colegas? Cota, se eu lançar essa mix-tap, minha MC vai ser for free. Vai ser para a Narek. Então se lançasse a tua mix-tap... Aqui está a vender. Ah, matas clínicas vão vender. Não só. Por exemplo, o padre já vendeu a Bocqueira. Sim, mas vamos deixar eles já lançaram. Estamos a falar deles que vão lançar agora. Também vão fazer parte do pacote. Também vão fazer parte do pacote. Então todos olham para lançar em dezembro. Se eu lançar essa minha mix-tap, seria a batota. Seria a batota. O que acontece? Se eu lançar um pacote muito diferente fora do normal do mundo. Por piedade aos que ainda vão lançar sábado. Cota, de forma... Os buchos, ninguém sabe dizer. A minha mix-tap é um material muito bruto. Eu estou falando sobre o maior produto... Qualitativo, que equivale ao quantitativo. É muita quantidade em qualidade. Ok. Então, para mim, o amor que eu tenho pelo Ministério da Cultura, nesse momento, ninguém está preparado. Já ouvi os demos que eles fizeram, gravaram no ano. Nesse ano, ninguém gravou o que eu fiz. Mentira! Mas vamos lançar. Espera, ninguém está preparado. Ninguém está... De todos que já lançaram... Rap. Rap. Ninguém está preparado para que vayas lançar. Eles sabem. Os rap sabem. Eles sabem. E, provavelmente, até alguns pediram. Estão pedindo-o lançar-o de sábado. Pediram. Agora eu não quero chegar a essa fase. Eu não quero ser... Espera, pediram-te? Eu quero ser... Eu recebi duas mensagens graves. Colegas sérios. Não vou dizer isso. Sega, tiram-te? Estão pedindo paz. Estão pedindo paz? Espera, os teus colegas do rap pediram paz. Estão pedindo paz. Não vou dizer isso. Estão pedindo paz. Estão pedindo paz. Estão pedindo paz.